Vamos lá, vou aproveitar para tirar uma dúvida pessoal minha, Rubens. Eu, como todo brasileiro, eu vivo três sonhos, que é o sonho da casa própria, o sonho da aposentadoria e o sonho de perder gordura e ganhar massa magra, o que é difícil para caramba para mim porque eu tenho um metabolismo muito fraco. Até um tempinho atrás eu estava fazendo musculação, estava até pegando um corpo mais ou menos em relação ao que eu tenho, mas quando eu paro de malhar eu perco isso muito fácil. E eu passei recentemente em frente a um box de crossfit, me chamou a minha atenção ali, eu estou pensando em experimentar o crossfit e eu fiquei na dúvida. O crossfit pode ser feito de segunda a sexta, ele substituiria, por exemplo, a musculação ou eu ainda assim preciso fazer o crossfit, é legal conciliar isso com a musculação? Que dica que você poderia me dar sobre isso? Excelente pergunta. A gente trata muito sobre isso no canal recentemente porque existe uma confusão por parte das pessoas pelo fato do crossfit também trabalhar com sobrecarga, né? Vê se uma barra sendo levantada, imagine-se que seja exatamente o que a musculação faz e não são. São modalidades diferentes. A ideia do crossfit é realmente que aquilo vire uma modalidade, um esporte. Inclusive existem competições internacionais muito grandes de crossfit e o crossfit ele tem uma única função. Descobrir quem é o indivíduo com o melhor desempenho perante os exercícios e o pool de atividades que eles têm. O comprometimento do crossfit nunca foi em transformar o corpo das pessoas. Ele é uma modalidade. Seria a mesma coisa de eu largar a musculação e jogar voleibol e reclamar com o meu técnico de voleibol que eu não tô aumentando o meu braço. Sim. Você entendeu? Pô, mas não é isso que você veio buscar aqui? Você veio jogar voleibol? Você quer ser um bom jogador de voleibol? Quem treina crossfit é pra ser um bom crossfitter, não um bom crossfiteiro. E eu tenho um carinho muito grande com esse público porque eu tenho muitos seguidores desse meio e eu acho que o ideal é conciliar as duas modalidades. O poder transformador da musculação ele é único. Por quê? Na musculação eu consigo pegar, por exemplo, o Fernando e avaliá-lo, saber quais são os pontos deficitários da musculatura dele e trabalhá-las com maior intensidade. Dedicando um pouco mais de trabalho pra deltóides, pra peitoral, pra dorsais. Enquanto que no crossfit o que se faz é uma ficha pré-programada em que todos devem desempenhar ao mesmo tempo. Então não existe uma individualização a ponto de gerar transformação corporal individualizada. E não tem nada de errado nisso. Muita gente ouve essa crítica e fala, pô, você tá falando mal do crossfit? Absolutamente. De forma alguma. Não existe algo tão condicionante quanto o crossfit. Ele é maravilhoso como base esportiva pra algumas modalidades. Porém, pra transformação corporal, quando a gente fala assim, eu quero mudar visualmente, eu quero transformar o meu shape, nada se compara à musculação. O crossfit ele tem uma parte boa, que é a sensação de pertencimento. Você facilmente, Fernando, vai ver que você vai se sentir parte de um time, parte de uma comunidade, vai ser incentivado e tal. E realmente essa parte da musculação fica devendo. Então é por isso que eu acho que você pode conciliar as duas modalidades, fazendo o trabalho de crossfit pra te gerar aderência. Você vai ter muito tipo de resposta, ganho de condicionamento e tudo. E a musculação vai ser aquele trabalhinho de detalhamento, sabe? Aquela funilaria bacana que você precisa no shape. Ao passo que você se desenvolver no crossfit, a musculação também vai ficar um pouco mais fácil pra você. Mas trocar a musculação por qualquer outra modalidade, esperando que tenham-se os mesmos resultados da musculação, é um erro, infelizmente.